Juliano, espero não ter sido muito íntimo demais. Juliano, boa noite, mestre. Boa noite, Juliano. Das empresas já analisadas neste trimestre, quais foram os resultados que você considerou mais positivos, negativos? Das que foram analisadas, a gente teve Minerva com resultado bem positivo, mas assim, dado que já era esperado, não é algo que chama atenção. Me impressionou a XP. A XP, eu não esperava que fosse ser tão positiva. A análise, tanto é que agora, tranquilo, com mudança da modal ou não mudança da modal. Essa foi feita, esse final de semana. A gente teve a Móbuli com melhoria contínua, que foi um ponto interessante. Nada que chame a atenção, mas um ponto interessante. Banco do Brasil o melhor. Banco do Brasil foi muito, muito, extremamente positivo. Então, assim, por mais que o preço não responda, o resultado foi ridiculamente muito bom. Alpargatas foi mais fraco do que a gente imaginava. Surpreendeu negativamente MRV. MRV foi bem negativo. Eu comento, inclusive, na análise, bem impressionado. Neogrid foi bem interessante. O fato de ela já começar a engatar com as mudanças e conseguir já crescer de forma mais agressiva no direcionamento de uma nova operação, uma operação que tem as partes vinculadas. Não esperava um resultado tão rápido desse vínculo mais com as partes que, de fato, rendem para a operação. Então, essa chamou atenção também. Alavancagem da outra parte chamou atenção. Acho que as que chamaram a atenção foram essas. O restante, positivo, negativo, comentado nas análises, mas as que chamaram a atenção mesmo foram essas. O resultado da Klabin também é muito positivo, mas o resultado da Klabin não é provavelmente impressionante que venha sempre positivo. O preço naquele travado aqui é impressionante. Vale a pena dar uma olhada na última análise da Irani que eu fiz, que você vê a diferença da evolução do preço da Irani com a evolução da operação. e a Klabin evoluindo a operação e o preço estável, assim, flat, impressionantemente flat. Acho que dei uma pincelada aí, né, Juliano?